Eu tava assistindo em casa ainda a fala do Lula, tô terminando de almoçar, né? A gente almoça cedo sim, viu, gente? Porque senão, como é que faz aqui o jornal pra vocês? E aí, a hora que ele falou, não, os empresários têm que reclamar. Eu falei, nossa, gente, nossa, por quê? Socorro Deus, sabe? Porque é aquele tipo de coisa que você sabe que vai ter reação de mercado, né?